Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Mantendo a ordem certa do coração fiel, na hora de sauremos aos três fulgores do céu. Queremos ser os tempos do Espírito Santo outrora. Descido sob os doze, em chamas nesta hora. Fiel aos seus desígnios, do reino autor divino. Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem. E ao seu divino Espírito, agora é sempre. Amém. Além de vossa boca para mim, Tratasteis com bondade o vosso servo, Amém. 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 São calúnias contra mim, os orgulhosos, mas de todo o coração vos sou fiel. Seus corações são insensíveis como pedra, mas eu encontro em vossa lei minhas delícias. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Demos glória a Deus Pai Onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Além de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. É no Senhor que eu confio. E nada a tempo que poderia contra mim um ser mortal. Tem de pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, E agressores me oprimos e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contigo me especiam. São numerosos os que lutam contra mim. Quando medo me invadir, ó Deus Altíssimo, Porém, 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 vós a minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada a tempo que poderia contra mim um ser mortal. Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos perseguindo a minha vida. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso outro recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada a tempo. Que poderia contra mim um ser mortal. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz. E vos oferto um sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida. E não deixastes os meus pés escorregarem. Para que eu ande na presença do Senhor. na presença do Senhor na luz da vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É no Senhor que eu confio e nada a tempo. Que poderia contra mim um ser mortal? Vosso amor, ó Senhor, é mais alto que os céus. Vosso amor, ó Senhor, é mais alto que os céus. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envia o céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envia em sua graça e verdade. Eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Prepararam um laço a meus pés e assim oprimiram minha alma. Uma cova me abriram a frente, mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta, despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso amor, ó Senhor, é mais alto que os céus. Irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servir-des à carne. Pelo contrário, fazeis-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De vosso mandamento corro a estrada Por que vós me dilatais o coração? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor nosso Deus, que nesta hora enviastes o Espírito Santo aos apóstolos em oração, conceder-nos participar do mesmo dom. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.